Hello, my dear students! Como foram de recesso? Tudo bem? How are you? Are you fine? The teacher is fine. Estamos aí recomeçando, né? Mais um semestre e vamos seguir com as nossas aulas por enquanto, né? Essas aulas virtuais. E a tia, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade às nossas lições. A tia hoje vai dar só o início da Unit 5, ok? Unit 5 on page 62, que é na 62, a página. Unit 5, too many questions, né? O título, too many questions. Muitas perguntas, né? E aqui nós temos umas perguntinhas com umas respostas e a tia vai ler para vocês. Dê uma olhada cuidadosa, né? Nós temos aí a pergunta, primeiro, que a menininha está fazendo. Why are you playing the flute? Essa é a palavrinha. Why? Ela quer dizer por quê? Why? Nós falamos o why. E se chama em inglês, é uma palavra interrogativa, ok? Temos várias, né? Nós já vimos o where. Where are you from? Lembram-se? É, what, né? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What's your name? Qual o seu nome? Isso tudo são palavras interrogativas. E agora nós estamos aprendendo a palavrinha why. Why are you playing the flute? Por que você está tocando a flute? E ele responde, o menino, because I have a test tomorrow. Por quê? Porque ele tem um teste. Aí ele usou na resposta a palavrinha because. Because é quando se tem a palavra interrogativa na pergunta why. Na resposta, nós temos que usar a palavra because. Because I have a test. Porque eu tenho um teste, né? Tomorrow, amanhã. Embaixo, why do you have a test? Por que você tem um teste? Why do you have a test? E ele responde, because I study music. Ele estuda a música. Because. Why em perguntas? Because em respostas. Why do you study music? Because I like it. Porque eu gosto. Por que você estuda music? Because I like it. Porque eu gosto. Aí ele continua, né? Na página 63. Why do you like it? Por que você gosta? Why? Why do you like it? I don't like it, ok? I hate it. Odeio. I hate it. Ok? Então, por isso que é too many questions. Tantas perguntas, né? Que a menina faz. Aí ele, ó, pergunta lá no fim. Why do you hate it? Por que você detesta? Né? Odeia, né? Que a gente fala, oh, no. Aí já chega, né? Oh, no. Vamos lá. Number two. Check the correct alternative. Vamos ler. E vamos responder. Qual seria a melhor resposta aí pra isso? Um, this type of narrative is called... Esse tipo de narrativa é chamada de quê? A description? É uma descrição? Ou é um comic strip? Né? Que são essas tirinhas? Comic strip. Ok? E é isso aí. É comic strip. Chega a ser engraçado? É. Hã? A comic strip. Number two. The test show. O que que o texto tá mostrando? A comic situation? Ou a mystery story? É uma história de mistério? Ou é uma situação cônica? É a primeira, né? A comic situation. Aí ele dá duas palavrinhas, né? Come next. E é... Flute. Se lê flute. Flute, que é a flauta. Play. Play. Porque toca. Lembram do verbo play? O play tem três sentidos. Que é tocar, né? Um instrumento. Brincar. E jogar. Play. I play volleyball. I play soccer. Né? Soccer, que é o futebol. I play the flute. Ok? Bom. Então, nós temos o verbo play e o flute. A flute. E vamos lá na meia quatro, que é The Nose Song. É uma música que a tia vai botar pra vocês ouvirem, ok? E tem que completar com essas palavrinhas todas que estão escritas aí. Você vai ouvir a música e vai completar. Pra depois cantar. Pra depois cantar, ok? Tem que ouvir. E vai completar com essas palavras todas. Alright? E por último, aqui embaixo, go box, que nós temos, são verbos, né? E todos os verbos receberam essa forma, nós chamamos em inglês, I-M-G form. Que é a forma ing, né? Ing, essa terminação aí, nós, como se diz, é o nosso tempo gerúndio, ok? Eu estou falando, I'm talking. Eu estou estudando, I'm studying, ok? Essa terminação nós chamamos a I-M-G form. Olha o ing, né? A gente fala ing, que é mais rápido. Play, playing. Tá vendo? É só acrescentar o ing. Dance, houve uma mudança. Dance, termina com E. Essa primeira parte, os verbos estão normais, no infinitivo que nós chamamos. Play, jogar, brincar, tocar. Dance, dançar. O que que acontece quando termina com E, o verbo? Você tira esse E e vai colocar o ing. Não se coloca a letra E, isso é uma regra que tem em inglês. Dance, ficou dancing, sem a letra E. Read, reading. Write, que é de escrever. Writing, tirou o E. Eat, que é de comer. Eating. E make, que é fazer. Tira o E, ficou making. Uma dúvida, ok? Então, é fácil. Quando o verbo termina com E, para se colocar esse ing, temos que tirar a letra E. Nos outros, é só acrescentar o ing, ok? Quando você completar a música, ele vai estar lá no primeiro verso aí. Ele diz assim, Por que que eu uso o ing? Mais acima um pouquinho. Are you reading? Porque você já completou. Are you reading now? Isso é porque é a ação que está acontecendo naquela hora. E ele tem que acompanhar esse are, tem que acompanhar com am, se for he, she, é is. Por quê? Porque esse é o primeiro verbo que se aprende em inglês, que chamamos de verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Nós temos am, temos is e temos are. E quando eu coloco esses verbinhos aí, se tiver outro verbo, como é no caso aqui, o verbo tem que ficar com ing. Ok, meus amores? Bye! Até a próxima! Tchau, tchau!